A nova onda da coruja e da coca, chama a coruja Agora coca, chicota, chicota Saí pra caçar, olha o que aconteceu Você não acredita, caçador se arrependeu Na beira do mato eu fui atirar Na hora eu ouvi o grito da coca Desci na carroça e entrei no mato No meio da moita, dei outro disparo Capanga vazia, nada pra juntar Na hora eu ouvi a coruja apiar Parece que a coca me dizia assim Sou uma mãezinha, não atira em mim No pio da coruja, no canto da coca Eu voltei pra casa e não quis mais caçar A partir de hoje eu não caço mais Tenho um dó das aves e dos animais Agora adivinha quem vem me visitar Uma é a coruja e a outra a coca Seu Rodrigo Silva ao vivo é diferente Chicota, chicota Volta swing É a coruja e a coca Vão tocar mais um apaixonado E no Bahia na guitarra Segura que eu quero ver, meu irmão Segura, Brenão Breno Souza, meu irmão moral Menina, vem ficar comigo Os momentos da vida te preciso O seu amor me faz tão bem Mas a distância diz que você não vem Vou buscar Você, meu céu azul Vou tocar O seu corpo nu Nós dois a só Eu falei que ia ser diferente, meu irmão Vai lá, chicota, chicota Rodrigo Silva ao vivo Vai nascer Um novo sentimento Mas você Está sempre distante O seu amor me faz tão bem Mas a distância diz que você não vem Vou buscar Você, meu céu azul Vou tocar O seu corpo nu Nós dois a só Essa é pra tocar Em todos os botecos do meu Brasil Rodrigo Silva ao vivo E tome shot Isso é Rodrigo Silva ao vivo Vai na chicota, chicota Quando ela passa na rua É um rebuliço geral Uns grita, outros subia Ela balança o astral Eu tenho a felicidade De ser o dono da flor Morro de ciúmes dela Oh, oh, oh Um diz rock e gatinha Outros diz que amou Mas sei que ela é só minha Oh, oh, oh Um diz rock e gatinha Outros diz que amou Mas sei que ela é só minha Oh, oh, oh Ela é a minha garota Boa pra lá, gavião É o troféu que eu ganhei É o troféu que eu ganhei Nas lutas do coração Eu tenho a felicidade De ser o dono da flor Morro de ciúmes dela Oh, oh, oh Um diz rock e gatinha Outros diz que amou Mas sei que ela é só minha Oh, oh, oh Um diz rock e gatinha Outros diz que amou Mas sei que ela é só minha Oh, oh, oh Esta é pra tocar Em todas as calvogadas Do meu Brasil Serra Rodrigo Silva Vai lá chicota, chicota, chicota Puxa meu padrão Puxa meu padrão Essa é pra tocar Em todos os paredões de som Segura que eu quero ver, meu irmão Isso é Rodrigo Silva ao vivo E o forró da roça é mais ou menos assim Rodrigo Silva Vem! Ai que saudade que eu tava da minha vida de solteiro Das vaquejadas dos rodeios e dos piseiros Já tava esquecendo o gosto do Jack Dennis E da cerveja por um mal que vem barreiro Eu juro nunca mais botar uma lia, assar num dedo Quero parra remoada, vem multiplicar o dinheiro Comprar um Dodge Ram, ligar uma do raparigueiro Se for pra morrer de amor, eu viro sócio do futeiro Casei, mas dessa vez carrego a tan Só eu e ela, 10 a 10, sem palhaçada Cansei, que eu não quero saber de nada Velha fama de golpe, que eu não presto a sua curada Casei, mas dessa vez carrego a tan Só eu e ela, 10 a 10, sem palhaçada Cansei, que eu não quero saber de nada Velha fama de golpe, que eu não presto a sua curada Vai na chicota, chicota Pode preparar um litro de uísque Que hoje eu vou encher a cara, meu irmão Juro o baileiro da guitarra Segura o brilho do sonho, meu irmão Vem, a diferença Vem! Ai que saudade que eu tava da minha vida de solteiro Das vaquejadas dos rodeios e dos piseiros Já tava esquecendo o gosto do Jack Dennis E da cerveja, por o mal que vai barrer Eu juro nunca mais botar uma aliança no dedo Quero farra revoada, que multiplicar o dinheiro Comprar um Godran, ligar o modo raparigueiro Se for pra morrer de amor, eu viro sócio do coteiro Casei, mas dessa vez carrego a tan Só eu e ela, 10 a 10, sem palhaçada Cansei, que eu não quero saber de nada Velha fama de golpe, que eu não presto a sua curada Casei, mas dessa vez carrego a tan Só eu e ela, 10 a 10, sem palhaçada Cansei, eu não quero saber de nada Velha fama de golpe, que eu não presto a sua curada Em nome de Alfa Produções Rosivaldo Produções É diferente, meu irmão Segura que eu quero ver Olha, chicota, chicota, chicota Em nome de RPS Produções Segura que eu quero ver, meu irmão Ô meu amor, volta Mas ela pra casa da sua mãe Segura que eu quero ver, meu irmão Olha, chicota, chicota, chicota Chicota Juro Bahia na guitarra Volta lá pra casa da sua mãe Volta lá pra casa do seu pai Volta do lugar de onde você veio Eu não te quero mais Eu não te quero mais Volta lá pra casa da sua mãe Volta lá pra casa do seu pai Volta do lugar de onde você veio Eu não te quero mais Eu não te quero mais Tudo que ela pedia Eu fazia Não tinha hora Não tinha dia Tudo que ela falava Eu concordava E era assim A vida que eu levava No futebol Não vai Na casa de um amigo Nem pensa Tomar uma no boteco Não tinha tempo Nem pra cantar Até que um dia Eu acordei Foi uma moda que no rádio eu escutei Caí na parra Passei da conta Cheguei em casa As malas já estavam prontas E foi assim Que aconteceu Ela foi embora e eu falava Volta 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 lá pra casa da sua mãe Volta lá pra casa do seu pai Volta do lugar de onde você veio Eu não te quero mais Eu não te quero mais Volta lá pra casa da sua mãe Volta lá pra casa do seu pai Volta lá pra casa do seu pai Volta do lugar de onde você veio Eu não te quero mais Eu não te quero mais Puxa meu patrão Em nome de RPS Produções E Alfa Produções Tudo que ela pedia Eu fazia Não tinha hora Não tinha dia Tudo que ela falava Eu concordava E era assim A vida que eu levava No futebol Não vai Na casa de um amigo Nem pensa Tomar uma no boteco Não tinha tempo Nem pra cantar Até que um dia Eu me endoidei Foi uma moda Que no rádio eu escutei Caí na parra Passei da conta Cheguei em casa As malas já estavam prontas E foi assim Que aconteceu Ela foi embora E eu falava Volta 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 lá pra casa da sua mãe Volta lá pra casa do seu pai Volta do lugar de onde você veio Eu não te quero mais Eu não te quero mais Volta lá pra casa da sua mãe Volta lá pra casa do seu pai Volta do lugar de onde você veio Eu não te quero mais Eu não te quero mais Isso é Rodrigo Silva ao vivo, meu irmão Eu falei que ia ser diferente E o forró da roça é assim, ó Uma pegada do Rodrigo Silva Rodrigo Silva ao vivo, vamo tocar mais uma Hoje gravando tudo ao vivo Vamo fazer mais ou menos assim Pra galera que curte o som do Rodrigo Silva Segura que eu quero ver, meu irmão Alô meu amigo, Ia São Tunes Lá em Lontra, da Mercado Palmeira Assim, ó Dessa calça só tô preso Te deixa o biquinho de fora Entra na onda e rebola, rebolando sem parar É gera, gera, geração Coca-Cola, melha calça toda hora De tanto se esfregar De saia de corpo, bate e deixa o biquinho de fora Entra na onda e rebola, rebolando sem parar É gera, gera, geração Mano 60 que quase se arrebenta De tanto se esfregar Então requebra, 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 requebra no cumpade Ele levanta e acende, acende o fogo da cumpade Então requebra, que ele levanta e acende, acende o fogo da cumpade Isso é Rodrigo Silva, ouvir meu irmão Juiz no Bahia na guitarrinha Eu falei que ia ser diferente Vai lá chicota, chicota, chicota Comigo assim, ó E gosta da calça, são topes e deixa o biquinho de fora Entra na onda e rebola, rebolando sem parar É gera, gera, geração Coca-Cola, melha calça toda hora De tanto se esfregar De saia de corpo, bate e deixa o biquinho de fora Entra na onda e rebola, rebolando sem parar É gera, gera, geração Mano 60 que quase se arrebenta De tanto se esfregar Então requebra, esfrega, requebra, esfrega no cumpade Ele levanta e acende, acende o fogo da cumpade Então requebra, esfrega, requebra, esfrega no cumpade Ele levanta e acende, acende o fogo da cumpade Puxa meu ladrão Isso é Rodrigo Silva, ouvir meu Em nome de Rosivaldo Produções E Alfa Produções Segura que eu quero ver Segura que eu quero ver Isso é Rodrigo Silva ao vivo Vai lá chicota, chicota Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer um movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e senta no clima Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer um movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e senta no clima Você vai montar no meu jumentinho Bem devagarinho Se você gostar, aí vai voltar Pra montar de novo E mostrar pro povo que sabe galopar Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e senta no clima Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e senta no clima Eu falei que ia ser diferente, meu irmão Segura que eu quero ver Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e senta no clima Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e senta no clima Você vai sentar no meu jumentinho Bem devagarinho Se você gostar, aí vai voltar A sentar de novo E mostrar pro povo e mostrar pro povo Que sabe galopa Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e senta no clima Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e senta no clima Isso é Rodrigo Silva, o primo é o padrão Segura que eu quero ver meu irmão Em nome de Rosivaldo Produções, Alfa Produções Eu falei que ia ser diferente Eu falei que ia ser diferente Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.